Maltratar animais é crime, não é crime? É crime. É crime. Mas as ONGs de proteção acreditam que a definição de maus tratos é bem mais abrangente do que aquilo definido pela lei. E uma maneira de mudar esse cenário de violência é começando a educar desde bem cedo. Vamos acompanhar na reportagem. Smile significa sorriso em inglês. Fácil de entender porque o cachorro ganhou esse nome. Olha como ele brinca faceiro no meio das crianças. Mas apesar da alegria, a história do Smile é marcada por negligência. O Smile foi encontrado pela equipe do Bem-Estar Animal aqui de Navegantes abandonado na rua. Na época ele já não tinha os dois movimentos das patas traseiras. Foi aí que tiveram a ideia de construir essa cadeira de rodas para que ele pudesse continuar vivendo tranquilamente. Veterinários disseram que o cachorro provavelmente foi atropelado, por isso perdeu o movimento das duas patas. Voluntários da ONG Pró-Bicho adotaram ele. Na tarde desta segunda-feira, o cão foi trazido até esta escola em navegantes, já que 4 de outubro é o dia dos animais. Aqui os alunos aprenderam a importância de não maltratar os bichos. Assunto que eles garantem que já tiram de letra. Eu tenho um cachorro. Eu dou comida. Eu levo ele para passear. Eu pego ele no colo e seguro ele. E você passeia com ele e dá comida para ele também? Passear, eu não passeio, porque ele é bebê. Você gosta muito de animais? Sim. Quais os animais que você mais gosta? Todos. As crianças amaram poder receber os animais, poder receber a equipe da Pró-Bichos, porque a criança em si, ela já ama os animais. Ela precisa ser incentivada a poder valorizar essas pessoas que já fazem esse trabalho tão bonito. Até a canção Atirei o Pau no Gato, ganhou uma nova versão, que diz não atire o pau no gato, porque isso não se faz. A vice-presidente da ONG ProBicho explica que maltratar animais é crime e prevê pagamento de multa e prisão para quem for flagrado cometendo o delito. Mas para ela, maus tratos vão além daquilo que está escrito na lei. Para nós, como protetores, aquele que mantém cachorro em corrente, mantém passarinho em gaiola, que é uma grande polêmica aqui, muitas pessoas têm esse costume, né? Que capturam os animais, que batem, que fazem qualquer tipo de violência contra os animais, incluindo abandono, a violência física, deixar sem comida, sem água. Tudo isso é considerado maus tratos.